Música Bancadas de chuva foram registradas hoje de manhã em cidades do oeste e sudoeste paranaense E essa será a previsão para o restante aí do estado nesta sexta-feira Na maioria dos setores chove a partir de agora à tarde com a maior sensação de abafamento O nosso mapa mostra justamente isso, essas condições de chuva para todas as regiões do estado nessa sexta-feira Mas isso não interfere em relação às temperaturas Nós continuamos aí com temperaturas máximas acima dos 20 graus em boa parte aí do estado Trazendo agora a nossa tela de temperaturas para você de casa, começando por Cascavel Em Cascavel hoje a máxima prevista é de 23, Foz do Iguaçu máxima de 25 Em Dois Vizinhos máxima de 22, Campo Mourão máxima de 26, Braganei máxima de 24 Destaque para Guaíra máxima de 27 graus para hoje, sexta-feira Agora à tarde, mais uma tarde aí com condição de chuva E a sensação de abafamento, ela continua E para a gente saber como que vai ser o fim de semana Se a pesca no lago vai ser mesmo com chuva Eu chamo ao vivo aqui Rogério Antunes Rogério, o que podemos esperar aí para o fim de semana? Olha, basta olhar o céu aqui de Cascavel Por isso a gente mostra ao vivo agora, neste momento Viu, o céu com muitas nuvens, algumas bastante carregadas Inclusive com possibilidade de chuva a qualquer momento Até porque a sensação é bastante abafada aqui fora Viu, quente também Ainda pode chover no Paraná no sábado As pancadas de chuva ocorrem principalmente no período da tarde E serão de curta duração isoladas Em Cascavel, segundo o CIMEPA, não temos a condição de chuva Mas o dia deve ser nublado Para domingo, início da próxima semana Uma nova frente fria se aproxima no estado E com isso, chuvas são previstas principalmente no período da tarde Ou seja, fim de semana segue a tendência Do que tivemos durante esta semana também aqui em Cascavel Ou seja, a gente teve chuva, um pouquinho de sol, frio, calor Então essa é a sensação do fim de semana também Nem muito frio, nem muito calor, viu? Temperatura bastante amena Mas com bastante possibilidade de chuva, viu Dani? Tá certo, Rogério Muito obrigada pela sua participação Mostrando aí o nosso horário de almoço Como está o tempo em Cascavel E falando um pouco mais dessa previsão do tempo Então já deixo o guarda-chuva aí junto contigo E também a capa de chuva Porque ainda temos condições para chuva neste fim de semana E nós mostramos com frequência aqui no Jornal Tarubá Lagamentos de ruas em Cascavel Quando são registradas chuvas de volumes acima da média Isso acontece porque a vazão da água nesses locais É prejudicada muitas vezes por acúmulo de lixo Para evitar essas situações A Secretaria de Obras está realizando uma operação de limpeza Em vários pontos, como mostra a Fernanda Tuigo Nós estamos na rua Salgado Filho Que fica aqui na região do bairro Canceli Um ponto bem conhecido dos cascavelenses Principalmente em dia de chuva Em dia de chuva de grande volume A rua costuma ficar alagada Porque o rio passa sobre a pista Em Cascavel São aproximadamente nove pontos Onde problemas assim são registrados Mas agora nós temos novidade Tem máquinas no local Fazendo aí um trabalho Para evitar que essa situação se repita Nós já realizamos isso no Santa Felicidade Ali na rua Ursulano Na Baixada do Santa Felicidade Onde vai sair o novo parque O equipamento já foi lá Já fez a limpeza de três ruas Fizemos a limpeza então Na Sousa Nave Sul No 14 de novembro Naquela entrada do bairro Que também é recorrente a situação Nesses córregos Nós estamos encontrando dois tipos de resíduos O resíduo natural Que são os galhos As folhas E principalmente O resíduo gerado pelo homem Então Vulgamente falamos de lixo Muito lixo Nos córregos Muitos lixos nos rios E isso acaba afetando Todo o sistema de drenagem A máquina está trabalhando A todo vapor Removendo resíduos De dentro do rio E também das margens É comum aí O acúmulo de galhos De folhas Mas também tem ação Humana aqui Muito resíduo Lixo Sendo encontrado Segundo o secretário Sandro Secretário de obras Em algumas situações Aqui no município As obras novas A construção Já tem sido feita De forma diferente No ecoparque oeste O município parou De utilizar Manilhas E agora nós fazemos Um bueiro Quadrado Um bueiro celular E dependendo Da vazão do córrego Nós colocamos Um bueiro Ao lado do outro Há três anos atrás Os técnicos do município Identificaram Que aquele ponto baixo Da Avenida Brasil Não comportaria Toda uma forte chuva Nós tivemos que Parar a Avenida Brasil Fazer ela só em meia pista Fazer aquele bueiro O quarto bueiro celular Para justamente Dar vazão A toda a região ali Todo o córrego Do Santa Cruz Essa limpeza A remoção de resíduos Vai acontecer também Em outros pontos Da cidade O trabalho teve início Hoje, sexta-feira E segue então Portanto Durante a próxima semana Eu volto com vocês E agora voltamos A fronteira Com Vinícius Machado Vini Serão abertos hoje Os envelopes Com as propostas Para a duplicação Da BR-469 Que também é conhecida Como Rodovia das Cataratas A previsão Era de que Os envelopes Com as propostas Seriam abertos No último dia 24 de março Entretanto O evento foi adiado Ainda sem uma justificativa A abertura Está marcada Para hoje Nessa sexta-feira Dia 8 de março E a modalidade Do leilão escolhida Foi pelo menor preço A partir dessa análise Em instantes Nós saberemos já Qual será a empresa Que vai ficar responsável Por tocar essa obra Nos próximos anos A BR-469 É um ponto fundamental Aqui de Foz do Iguaçu É um trecho De 13 quilômetros Que liga a Foz do Iguaçu Até a Ponte Internacional Tancredo Neves Nosso único acesso Até Porto Iguaçu Na Argentina Também liga a cidade Até o Aeroporto Internacional De Foz do Iguaçu Ao Parque Nacional Do Iguaçu Onde estão as cataratas Além de diversos Atrativos turísticos E também hotéis Esse é o nosso Corredor turístico E é fundamental Que essa duplicação Seja feita Da forma correta E o quanto antes possível É uma demanda antiga Dos moradores da cidade Esse trecho também É bastante perigoso Vários acidentes Acontecem por lá E é fundamental Para a nossa economia A BR-469 Está orçada Nas suas obras De duplicação Em torno de 186 milhões de reais Desses recursos 60 milhões São por parte Do Governo do Estado E os restantes Vão vir de financiamentos Da Itaipu Binacional Além da duplicação Estão previstas Obras para a construção De viadutos e pontes Em pontos estratégicos Do trecho Além de ciclovias Vias marginais E iluminação de pista Para manter tudo Muito bem iluminado A BR-469 Já poderia estar em obras Isso porque Esse processo Todo foi atrasado A inauguração Da Pedra Fundamental Foi em agosto De 2020 Durante uma visita Do presidente Jair Bolsonaro E a previsão Era de que as ordens De serviço Fossem assinadas Semanas depois Só que já se passou Mais de um ano e meio E até agora Nada de obras Segundo o DR O Departamento de Estradas E Rodagem Esse atraso Está acontecendo Porque tiveram Algumas mudanças Na previsão Orçamentária De todo o projeto O que alterou O valor E esses valores Também precisavam De novas aprovações O que nós sabemos É já passou da hora Está atrasado E tem que começar O quanto antes De Foz do Iguaçu Vinícius Machado E agora nós voltamos A falar sobre Segurança Pública As principais demandas De Cascavel No setor Foram discutidas ontem Em uma reunião Com representantes Das Forças de Segurança Comunidade E Conselho Municipal Para reforçar O pedido de socorro As autoridades Foi muitos arrombamentos Em poucos dias Então a gente ficou Um pouco preocupado Vai que chega Na nossa loja A primeira questão Que eles vão ver É aumentar o efetivo Com viaturas Para tentar poder Amenizar um pouco Afastar um pouco Esse pessoal Que fica rondando Para tentar arrombar Ou roubar Além dos arrombamentos Os furtos de fios De cobre Seguem no auge Trazendo prejuízo E preocupação O Eco Parque Oeste É alvo recorrente Dos marginais Prioridade hoje Em Cascavel Atrás das pessoas Que praticam Esse furto As pessoas Que compram As empresárias Que compram Esse fio Também vai ser Muito importante Os órgãos De segurança Levar até A justiça Pegar essas pessoas Para ser punida Até a saúde pública Foi afetada Fios foram furtados De uma clínica De hemodiálise E mais recentemente Do SISOP Que chegou a suspender Os atendimentos Aos pacientes Pessoas deixam De ser atendidas Podem passar mal Podem até vir a falecer Por conta de um furto De cobre De fio de cobre Por conta de um usuário De drogas Muitas vezes E a gente observa Que essas pessoas São múltiplas reincidentes Tem múltiplas passagens Pela polícia Um aspecto chama a atenção O índice de reincidência É alto Quando se fala Em pequenos furtos A lei é branda E a impunidade É real Falta de prisões De encaminhamentos De marginais Não é Então a gente tem encaminhado Muitas pessoas Em flagrante delito Até por esses crimes Que foram comentados Aqui hoje A resposta está sendo dada Mas ainda existe o problema Muitas vezes localizar No dia seguinte Indivíduos que já foram Nas ruas Indivíduos que foram presos No dia anterior Às vezes até no mesmo dia A gente vai oficiar também Os órgãos do judiciário Do Ministério Público Para vir conversarem Com a gente E nesse sentido Saber como que se procede Como que vem sendo Procedido nesses casos Para que a gente encontre Uma melhor solução Ou encontre Uma justificativa Para esse tipo de situação Não é uma coisa incomum Se prender uma pessoa Por 15, 20, 30 vezes Por crimes de uso de drogas Tráfico de drogas Que deveria estar preso Furto, roubo Violência doméstica Também temos essa questão Da responsabilização Se essa pessoa vier A causar o óbito De um pai De uma mãe De uma família De uma criança Em conta de um ingresso De uma residência Como vem fazendo Quem será responsabilizado? Essa pessoa deveria estar presa Não deveria? Pois é E para a gente entender O motivo dessa situação Apontada pela PM De prisões consecutivas De pessoas que cometem Pequenos crimes Nós voltamos a conversar Ao vivo com o Fernando Atuigo Porque ferestas solturas De suspeitos São feitas com base Na lei Não é mesmo? Isso mesmo, Dani Solturas acontecem Com base Na lei Então nós ouvimos A população Pedindo socorro Em razão dessa onda De furtos e assaltos Aqui em Cascavel Ouvimos o Consegue Ouvimos a polícia militar Também aí Numa situação complicada Como enxugar gelo E agora a gente Vem entender Um pouquinho da lei O que é que a lei Diz a respeito disso Por que que essas pessoas Que são Chegam a ser detidas Acontece de serem soltas Até mesmo no mesmo dia Sobre isso Eu converso então Com o advogado criminalista Luiz Fernando Stoinski Doutor explica pra gente Por que é que isso acontece Legalmente Existe base pra isso Primeiro de tudo É que esse problema Ele não é um problema Que simplesmente É a prisão A cadeia vai resolver Se resolvesse Nós não teríamos As reincidências Que nós temos É um problema Muito mais complexo A lei basicamente De uma forma Simples e rápida Pra explicar A prevê Que pros crimes Crimes de menor potencial Ofensivo Aqueles crimes Que são julgados Pelos juizados especiais Criminais Cuja pena máxima Não supere A dois anos Então esses crimes Não é feito Nem alto de prisão Em flagrante É feito um termo Circunstanciado Onde a pessoa É conduzida Faz o termo Circunstanciado E é liberado Pros crimes Cunha pena máxima Prevista É de até quatro anos Como por exemplo O furto O próprio delegado Pode na delegacia Arbitrar uma fiança E o juiz Pra que ele possa Decretar uma prisão Preventiva Além de requerimento Do Ministério Público Ou da autoridade policial Precisa que primeiro Esse crime Seja punido Com pena máxima Prevista Superior a quatro anos Ou Que o indivíduo Seja reincidente Em crime doloso Com decisão Transitada Em julgado Passado esses dois requisitos Verificado a presença De um desses dois requisitos O juiz vai verificar O requisito do 312 Do Código de Processo Penal Que prevê As hipóteses também De necessidade de prisão Para garantir a ordem pública Conveniência da instrução criminal Garantia da ordem econômica Ou aplicação da lei penal Então Por isso É que A prisão Ela funciona Nesse sistema E é bom deixar claro Que a prisão Ela não pode Nesse momento Ela não tem uma natureza De antecipação de pena A pena Ela é aplicada Depois De A vida A condenação Nesse momento A prisão Ela deve ter Uma natureza Processual Ela deve ser importante Para o processo Para garantir Por exemplo Que o indivíduo Vá se submeter ao processo Vá responder ao processo Ou vá cumprir a pena Em caso de eventual condenação Na sua opinião Esse sistema Ele favorece A sensação de impunidade O sentimento de impunidade Por parte de quem Comete o delito Na verdade Na minha opinião O problema não é Desse sistema Veja O juiz Ele julga Quando O caso Chega até ele Depois que a lei foi De alguma forma Violada Então O juiz Ele não faz concurso Para secretário De segurança pública O juiz faz concurso Para juiz E ele julga Conforme a lei determina Esse problema Ele é um problema Muito mais Que deve ser analisado No aspecto político Deve ser verificado Antes Para que no aspecto Político Seja resolvido Então Nós temos Aumento Geralmente Aumento De crimes de furto Crimes Dessa natureza Quando nós temos Crises financeiras Aumento de pobreza Fome Então Combater As desigualdades sociais A pobreza A fome Aliado A outras políticas públicas É importante Porque se não Só prender E colocar na cadeia Mesmo que você Mantenha preso Por algum tempo Vai continuar sendo Enxugar gelo Obrigada Luiz Fernando Pela sua participação O Consegue Então adiantou Que deve ampliar Esse diálogo Envolvendo inclusive Ministério Público E Poder Judiciário Tendo em vista Essa onda Que nós enfrentamos Aqui em Cascavel Com relação ao setor Da Segurança Pública Dani e Ivan É uma onda De criminalidade Fernando Toigo Muito obrigada Pela sua participação No início Dessa edição Inclusive Nós abordamos Toda essa situação Duas trocas de tiros Registradas E ontem E hoje em Cascavel Então a Segurança Pública Está de olho Também nessa situação E a seguir E a seguir As vagas da Agência Do Trabalhador De Cascavel E Toledo E ainda A oportunidade Do primeiro emprego Em Foz do Iguaçu Nós voltamos já Para a voz do Iguaçu Legenda por Sônia Ruberti